Nós temos agora uma informação ao vivo de um caso bastante polêmico. Uma jovem foi condenada por matar uma amiga e ela acaba de ser expulsa do curso de medicina de uma faculdade em Campinas, no interior de São Paulo. Esse crime aconteceu quando essa jovem ainda era menor de idade. A Isabelle, de 14 anos, foi baleada no rosto pela amiga, que estava praticando tiro esportivo. Uma situação envolta de bastante mistério. Praticando tiro esportivo, disparo, a garota baleada, a menina morreu. A moça foi condenada. Primeiro por homicídio culposo. Na sequência, a defesa alegou que seria um homicídio doloso. Essa moça se inscreveu em uma universidade para estudar medicina. Só que as demais estudantes fizeram ali um protesto, uma manifestação, não queriam que ela permanecesse dentro do centro universitário e ela acabou sendo expulsa. A Mônica Simões, ao vivo nesse caso, traz as últimas informações do que está acontecendo agora. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Mônica. Exatamente, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para o William. Olha, essa jovem de 18 anos foi expulsa do curso de medicina depois de uma denúncia. De acordo com a universidade, a presença dessa aluna em sala de aula causava um clima de instabilidade no ambiente acadêmico. Agora, ela foi condenada sim em 2020 por atirar no rosto na época da melhor amiga dela, Isabelle Ramos, de 14 anos, em um condomínio de luxo que fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Bom, ela ficou internada por um ano e meio. Claro que primeiro foi homicídio doloso, quando há intenção de matar. Depois entraram aí com recurso e aí passou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela cumpriu um ano e meio internada, foi solta e aí prestou vestibular, passou nessa universidade que fica em Campinas, mas não pode cursar não, viu, Gardinale e William? Ainda de acordo com essa universidade, depois de conversar com o Conselho de Ética, eles optaram por expulsar, sim, essa estudante. E ela vai ter, claro, todos os valores aí que pagou. Essa faculdade que tem mensalidade muito cara, 13 mil reais por mês, ela vai reaver todos os valores. Na época ainda, quando aconteceu esse crime, ela praticava tiro esportivo com a família. Os pais, inclusive, também foram responsabilizados. Gardinale, William. Obrigado, Mônica, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse e outros casos também.